Durante décadas eu fui batizado com toda sorte de apelido e com gozações porque sempre insisti há décadas em alertar que nós podemos, o Estado de Goiás, passar de um Estado pódigo com água potável a um Estado que terá que fazer racionamentos inimagináveis. Pois bem, um desses jornalistas que me criticaram dizia que eu era profeta do que nunca aconteceu. Pois é, porque na vida de uma cidade, 10, 20, 25 anos é pouco. E agora vem aí uma realidade que nos choca, olho no olho. Mais de 100 cidades de Goiás estão em alerta por conta do clima que pode matar. E muitas, umas centenas delas também, estão no limiar de fazerem racionamento. E eu digo o seguinte, fazer racionamento não é o que o pessoal está pensando, não vem um pouco de água um dia e outro, não. É não ter água. Agora, você imagina uma cidade com 2 mil, 3 mil, 5 mil, 100 mil habitantes, um milhão de habitantes, não podendo dar descarga todo dia. Então, é melhor prestar atenção. Nós estamos destruindo um lençol freático em Goiânia e isso não está sendo colocado na pauta. Eis o meu alerta, mesmo que seja mesmice de sempre.